No recente estudo do IPCC desse ano, a afirmação foi agora é inequívoca a relação entre o que o ser humano está fazendo e as mudanças climáticas. Essa palavra inequívoca para a ciência é muito forte, porque tudo em ciência é meio estatístico. Quando você chega à conclusão que é inequívoca, significa que não há dúvida científica a respeito. A crise climática, já estamos vendo, ela existe, já estamos com consequências. Nesse exato momento, a crise hídrica tem relação com isso. No sul, por exemplo, a frequência de tempestades tem aumentado. Falta de água, tantas coisas estão acontecendo que não dá para negá-la. E isso se desdobra sobre um desafio para todas as partes interessadas. Para as empresas, seguramente, e o desafio é como contribuir para reduzir as emissões que são necessárias dos gases de efeito estufa, esse é um grande desafio. E também como se adaptar às mudanças climáticas, porque as empresas também vão sofrer como consequência dos efeitos climáticos. Será necessário que a sociedade chegue a um patamar de neutralidade de carbono. O que significa isso? Significa que tudo que a gente emite, de alguma forma, seja recuperado da atmosfera de gás de efeito estufa. E a gente emita cada vez menos, muito menos, porque não vai ser suficiente, não seria suficiente simplesmente como se estivesse recuperando sempre o tempo todo, não dá. Então, essa redução de emissões, as empresas estão trabalhando com eficiência energética, uma grande fonte de emissão, é a geração de energia necessária. E aí, não apenas a energia elétrica, mas calor também, combustíveis, tudo isso faz parte da energia, podemos dizer assim. Estão trabalhando para mudar as formas de produzir a energia, saindo das energias base fóssil para a energia renovável, por exemplo, mudando seus processos produtivos para entregar produtos para a sociedade que tenham solução em clima. Por exemplo, produzir químicos como matéria primeira renovável é uma solução, porque a matéria primeira renovável, quando ela cresce, tira a CO2 da atmosfera. Ou seja, cada empresa está encontrando sua forma. O ponto é que cada opção de redução de emissões tem um custo diferente. E isso coloca um desafio, porque há algumas delas que já são viáveis hoje, mas há algumas que, do ponto de vista econômico, não são viáveis. E, para esse motivo, precisa de um incentivo econômico, que eu diria que é o que se chama precificação de carbono, mercado de carbono. O mercado de carbono é um instrumento para permitir ou incentivar o movimento para a redução de emissões. Ele acontece muito na lógica da decisão, ou eu faço, ou eu compro. Essa é a lógica do mercado de carbono. Como se, quando você vai, por exemplo, se a gente fosse aqui no shopping ao lado, eu teria a opção de ir com o meu carro ou chamar um aplicativo, um carro para o aplicativo. Qual é a decisão da minha cabeça? Se for do ponto de vista econômico, simplesmente, eu vou ver. Bom, me custaria R$10 para ir lá e voltar, vamos supor que seja perto, e o estacionamento lá me custa, só o estacionamento me custa R$15. Bom, então, não tem dúvida que é melhor, do ponto de vista econômico, eu comprar esse serviço. Porque, para mim, é mais barato usar o serviço via um aplicativo do que usar o meu próprio carro, já que o estacionamento é caro. Essa mesma lógica acontece no mercado de carbono. Uma empresa A, vamos supor que para ela custe R$100,00, reduzir 100 toneladas de emissão. Aí, portanto, uma tonelada custaria R$1,00 para reduzir. E para outra, custe R$10,00 para reduzir. Para essa empresa B, se as duas foram obrigadas a reduzir, para a empresa B é muito mais fácil comprar essa redução da empresa A. Essa é a lógica do mercado de carbono. Então, se as duas empresas forem obrigadas a reduzir e houver um mercado de carbono, as opções que a empresa B tem são múltiplas. Não apenas a sua própria redução, mas eu posso comprar da A, da C, da D, da E, da Z. Eu vou comprar do lugar mais barato da redução. Porque não importa se sou eu que reduzo ou ele reduz. Porque as emissões se encontram na atmosfera. Então, essa é a lógica do mercado de carbono. Criar um sistema que reduza as emissões para o máximo de empresas ou organizações possíveis, obrigatoriamente, para que essa redução possa ser alcançada por uns mais que por outros e o outro que alcança mais possa vender o que reduziu mais. E nesse mercado, a sociedade acaba pagando menos. O que falta no Brasil é uma regulamentação que defina a existência desse processo. É um processo que depende de várias coisas, como, por exemplo, definir o teto de emissão e alguém tem que verificar isso. Ou seja, várias coisas para ver o crédito, etc. É uma coisa que não é de um dia para o outro, mas é necessário começar. É necessário começar e já tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, o projeto 528, que esperamos que flua para que tenhamos em breve um mercado de carbono regulamentado no Brasil. Já existe algo voluntário, porque as empresas não estão esperando. As empresas precisam de um incentivo econômico para esse movimento. Como eu disse, algumas soluções são viáveis economicamente, outras não. Então, precisamos de um incentivo econômico. E esse incentivo econômico pode vir também de mercado voluntário. Mas a questão é que quanto maior o mercado, mais são as alternativas para as empresas reduzirem. Então, por isso que a regulamentação, o mercado regulado, é necessário também. Há alguns países que adotam taxas de carbono. E também há outra alternativa. Mas o Brasil é um país que já tem muito imposto, muita taxa. Eu diria que no Brasil, não me parece ser uma boa solução. Nós, de uma maneira geral, as empresas preferem muito esse sistema que é chamado cap in trade, ou teto e negociação. Define-se um teto e avança na negociação. Porque justamente é menos intermediário, menos custo de transação, e mais possibilidades para as empresas reduzirem. Então, não vejo necessário nenhum envolvimento maior do que simplesmente criar os instrumentos de regulação e colocá-los para funcionar, pelo lado do governo. Como eu comentei, cada local define o seu. Então, no Brasil ainda não definiu o seu. A Europa já tem. A China tem também, imagina. A China, do tamanho que é, já tem também. Está estabelecendo esse ano, mas já estava como piloto, já acontecendo há muito tempo. E cada mercado, a depender de quanto mais aberto for para o lado internacional, mais distante fica do que está acontecendo globalmente. Mas, normalmente, os mercados começam localmente. E aí, as transações começam ali. E aí, acabam tendo um preço associado ao carbono diferente de local para local. Então, os preços variam de 1 a 100, a depender do mercado. Porque, naquele local, as metas já são mais rigorosas, os esforços são maiores. Tudo que já foi feito, tudo que era mais barato já foi feito. Então, agora, o próximo passo é mais caro. Então, o mercado de carbono depende também das metas que aquela localidade definiu. No Brasil, hoje, o que se espera é que o mercado de carbono flua para 5, 15, 20 dólares por tonelada de emissão para que nós alcancemos com folga as metas estabelecidas pela nossa NDC. Então, as empresas que mais têm se monitorado no assunto não têm esperado, entendendo que o problema climático existe, não têm esperado grandes incentivos econômicos para que isso aconteça, para o seu movimento. Têm entendido que existem ações que são viáveis economicamente. Então, para elas é bom fazer. É bom investir em energia renovável. É bom hoje, né? É bom investir em eficiência energética, porque isso acaba tornando a empresa mais competitiva. Então, isso as empresas mais avançadas já estão fazendo. O outro lado é que também, quando elas olham para a possibilidade de trazer soluções para a sociedade, as empresas acabam entendendo que, inovando, podem desenvolver novos produtos que trazem soluções para as mudanças climáticas. Então, o exemplo da Braskem também, é claro, quando o nosso investimento em produtos de origem renovável, em químicos de origem renovável, como solução para as mudanças climáticas, porque eles acabam tirando o CO2 da atmosfera. Então, imagina só, eu consigo satisfazer uma necessidade da sociedade que é, por exemplo, embalar um alimento, e nessa embalagem eu estou com o CO2 que estava na atmosfera? É uma grande sacada, é uma grande ideia. Então, é o que algumas empresas estão também fazendo, encontrando que tipo de solução ou que tipo de movimento do seu modelo de negócio pode ser feito para trazer soluções e, ao mesmo tempo, fazer o seu mercado crescer. Então, é isso que algumas empresas estão fazendo também. Agora, muitas empresas estão querendo ir além, olhando para esse desafio de longo prazo, algumas empresas estão definindo metas de redução mais ambiciosas. o que se chama a neutralidade de carbono. Essa neutralidade de carbono não está clara para ninguém, eu diria assim, nenhuma empresa tem todos os caminhos necessários para chegar lá. É muito difícil dizer que uma empresa já sabe todo o caminho para estar em uma empresa neutra, neutra em emissões. Então, é necessário desenvolver novas alternativas, novos produtos, novos processos. Para isso, a inovação é fundamental. E precisam investir nesses novos processos, novas fábricas, desenvolver novos mercados. Tudo isso depende de recursos. As empresas, de uma forma geral, se engajam de forma diferente. Há algumas que, nesse momento, estão se engajando mais que outras. O assunto depende muito do setor, muito dos valores de cada empresa, menos do tamanho. As empresas pequenas ou as grandes podem tomar sua definição em cima do seu negócio. Não é uma questão muito de tamanho, mas é uma questão de, principalmente, valor e como elas estão enxergando a situação. Entender o contexto empurra as empresas para tomar decisões. Entendendo que a situação climática é grave, muitas estão se movimentando de forma voluntária, fazendo isso associado aos seus valores. Mas há também a pressão da sociedade como um todo. A sociedade, nós vemos todos os dias muitos movimentos acontecendo. De NGOs, de ONGs, de sistema financeiro, agora com as três letrinhas do ESG, mas que, de alguma forma, já estavam no ambiente empresarial de muitas organizações financeiras com outros nomes. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, desde 2005 existe o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, não é uma coisa de ontem, de hoje. É uma coisa que já está desde 2005. Porém, isso vem amadurecendo e eu diria que agora se tornou uma tendência, uma incorporação disso. Porque as organizações financeiras entenderam que isso é um risco para elas. Ou seja, emprestar recursos ou colocar num investimento. É uma empresa que pode, daqui a algum tempo, estar fadada ao fracasso porque não cuidou bem das questões climáticas, para ela é um risco. Então, para essa organização financeira é um risco. Então, a incorporação disso na gestão de risco dessas empresas financeiras está empurrando o assunto também através do lado financeiro para as outras organizações do sistema não financeiro. Essas pressões, de uma forma geral, estão elevando a força do movimento daquelas que já se moviam e estão empurrando aquelas que não se moviam. Nessa lógica, ter uma organização que olha para o todo do mundo com esse olhar da busca das soluções e buscar encontrar os acordos necessários para que haja um movimento de todos é fundamental. Então, o Acordo de Paris, no ambiente da Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, é uma necessidade e é o olhar onde todos estamos atentos. E, assim, os ODSs da Agenda 2030 da ONU também são. Porque há também problemas que ultrapassam a questão climática. Muita gente com fome, muita gente ainda sem acesso a saneamento, muita gente com problemas sociais ainda básicos e as questões da natureza também, dos ecossistemas e da economia também como um todo. Ou seja, todos nós queremos um desenvolvimento que seja, de fato, sustentável. E aí os ODSs vêm trazer um linguajar comum. Um linguajar comum para isso. E fico muito satisfeito que as coisas tenham evoluído bem. A Braskem é uma das empresas envolvidas no Pacto Global, que contribui continuamente para esse movimento empresarial. Eu estava como presidente do Pacto Global quando os ODSs foram definidos. E no Brasil houve uma contribuição muito forte para essa definição. Na lógica que o Brasil também pode ser a solução. Imagina, se tem tanta gente que precisa ser alimentada, o Brasil é um grande país de produtividade agrícola, e quando houver um movimento para alimentar todo mundo, o Brasil poderá ser um grande provedor disso e o Brasil poderá crescer em função disso também. Então isso já está acontecendo, podemos dizer assim. Então ter esse linguajar comum e essa visão comum de metas de longo prazo ajuda os países a se movimentarem e ajuda as empresas a se movimentarem também. Porque é uma civilização clara de para que lado a sociedade está indo. Alguns mais rapidamente que outros, mas essa é uma civilização clara. Bom, na Braskem entendemos o contexto do desenvolvimento sustentável. Entendemos que há riscos, ameaças de alguma forma e também oportunidades. Considerando isso, nós temos procurado desde sempre olhar de que forma a Braskem poderia contribuir através dos seus negócios. E nessa lógica temos investido no nosso próprio processo de melhoria, produzindo cada vez mais com menos. Como comentei, redução da intensidade de emissões de 17% é apenas uma variável. Mas essa é uma sinalização clara que nós estamos atentos a esse movimento desde que a Braskem existe em 2002. E essa lógica, entendendo o contexto, nos motivou a ambição maior. Então a Braskem é uma das empresas que se comprometeu a ser empresa carbono neutro até 2050. Há uma outra questão que nós nos envolvemos muito, entendendo a complexidade do problema aqui, é a gestão dos resíduos sólidos. E também nos comprometemos a viabilizar a recuperação do meio ambiente, dos resíduos sólidos, através de um negócio da Braskem. A Braskem decidiu criar negócios da economia circular. E nos comprometemos até 2025 a ter vendas em 300 mil toneladas com conteúdo reciclado. Um milhão de toneladas até 2030. Ou seja, nossos compromissos são através dos negócios. Considerando isso tudo, eu diria que essa lógica estará cada vez mais presente na sociedade como um todo, porque a Braskem é uma empresa, mas há uma cadeia que se movimenta nesse sentido. E nós queremos, e sabemos que não somos capazes de resolver isso sozinhos. Então sempre estamos buscando comunicar tudo isso para atrair parceiros. Então as empresas todas, sabendo para que lado nós queremos nos movimentar, ou as organizações de forma geral, sabendo para que lado nós queremos nos movimentar, poderão, te ofereço isso, te ofereço isso, te ofereço isso. E essas ofertas são analisadas e as parcerias começam a acontecer. Então eu te diria, começam não, já acontecem. Então, por exemplo, nossos investimentos em energia renovável. Parcerias, contratos de longo prazo com empresas de produção de eólica, produção de energia solar. Nossos contratos de longo prazo de fornecimento de matéria-prima renovável, também para que possamos trazer, desenvolver nossos produtos. Nossas parcerias em inovação e tecnologia. Então, tudo isso acontece na forma de parcerias, graças a essa visão clara que nós colocamos, e esses nossos parceiros também colocam, e do interesse comum. E decorrente desse interesse comum surgem relações concretas, seja de negócios, seja de parcerias sem negócios, mas surgem relações concretas. E todos se movem adiante. Então, entendemos que dessa forma, a Braskem será um dos atores, ou é um dos atores importantes para que tudo isso aconteça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Obrigado.